Beleza, gente, vamos começar, 6 horas, depois quem vai entrar mais tarde acompanha depois. Vamos lá, mas hoje é a terceira aula aí que eu estou dando de rino. Eu fiz algumas mudanças, primeiro eu deixei tudo maior, vocês devem estar percebendo, eu acho que vai dar uma facilitada aí para vocês conseguirem ler os comandos. E também quando eu gravo, estava ficando um pouco pequeno na tela porque o Google Meet bota a minha câmera do lado da tela e aí eu estava tendo que editar todos os vídeos que eu gravei para tirar essa telinha aí do meu rosto, porque não estava dando para ler o que estava escrito na tela do rino. Por isso até que eu estava demorando muito para postar esses vídeos, mas eu já estou postando os vídeos das últimas duas aulas, daqui a pouco eu vou botar lá no, estou tentando botar no YouTube. Ebert, bem-vindo. Fala, tudo bem? Beleza. Boa tarde aí, pessoal. Tudo bem? Para quem não conhece o Ebert, ele é um colega meu do meu período, que trabalha também com barco de lazer, trabalha no Brasil, na Intermarine, em São Paulo, e a gente está com uma ideia aí de estar fazendo também aulas sobre essa parte do mercado náutico, junto. A gente vai conversar ainda e a ideia é a gente fazer uma aula junto, oferecer uma aula de graça, igual a gente está fazendo aqui no ProRino, uma aula falando de todos os aspectos da profissão de um yacht designer, desse lado aí da engenharia naval que a gente não vê tanto na faculdade. É, 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 é só te pedir depois, se tu não te for falar nada, para desligar o... Beleza, pode deixar, é, é, só dar uma geralzinha aí, é, 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 isso aí que o Nicolás explicou, sou, sou engenheiro naval, estudei na UFRJ também, trabalho aqui na Intermarine, é um estaleiro aqui em São Paulo, então se alguém tiver alguma dúvida pode me procurar, pedir para o Nicolas deixar meu e-mail aí, meus contatos e aí qualquer coisa podem me procurar show de bola valeu eu posso botar o e-mail do Ebert lá no Facebook, lá no post que eu fiz e a ideia é que a gente siga explorando essa área aí também juntos bom, essa é a ideia a ideia de hoje é é seguir com esses conhecimentos que eu acho que são interessantes para um aluno de engenharia naval na FRJ lembrando sempre do que eu tive que fazer na faculdade quando eu estava lá então a gente começou dando uma geral inicial no programa do Rino e depois a gente fez anteontem uma introdução na parte de estrutura focando principalmente nos comandos tudo bem inicial e hoje eu vou falar um pouco da parte de modelação de casco ainda focando no tipo de casco que a gente vê na faculdade nas disciplinas de arquitetura naval e nas disciplinas de projetos também eu queria só fazer uma correção de uma coisa que eu fiz na aula passada e que eu não consegui fazer na verdade que eu estava tentando usar um comando acontece que eu não uso muito esse comando eu vou explicar vou fazer só esse parênteses pequeno aqui antes da gente começar o assunto de hoje quem assistiu a aula a aula 2 eu estava tentando fazer um fillet em duas superfícies eu na aula 1 comentei que o fillet é uma coisa que é bem problemática no Rino bem difícil de fazer e a gente tende a deixar os fillets por último o fillet é aquele boleadozinho que a gente faz numa quina quando você não tem uma quina viva você faz um boleadozinho com um raio e a gente normalmente deixa esses fillets para fazer por último a gente faz o barco inteiro e depois finaliza ele finaliza os detalhes fazendo o fillet mas deixando por último então geralmente quando eu faço o fillet eu tenho já superfícies fechadas já tenho as superfícies como se fosse uma caixa aqui como exemplo essa aqui é uma superfície fechada que a gente pode ver aqui e aí eu vou usar o comando de fillet não de superfície mas o de sólido e o comando de fillet de sólido ele é melhor do que o comando de fillet de superfície ele geralmente te dá melhores resultados e quando você usa o comando de fillet do sólido ele vai te deixar clicar aqui na aresta que você quer e se você só precisa clicar uma vez ele vai marcar onde você escolheu para fazer o fillet e aqui está o raio você vai dizer ok uma vez depois ele vai deixar você editar esses raios se você quiser fazer um raio menor aqui um raio menor aqui apertou enter e ele vai fazer esses fillets para você geralmente é desse jeito que eu faço eu só faço o fillet depois mas algumas vezes você vai precisar fazer na superfície então em vez de usar o comando de fillet da aba aqui de sólido você vai usar o comando de fillet da aba de superfície que é esse aqui e aí como eu não estou muito acostumado eu estava me enrolando lá na aula passada em usar esse comando porque ele vai ele vai te pedir como entrada as duas superfícies e não uma aresta então você vai clicar aqui e ele vai pedir depois a segunda superfície e aí ele vai fazer o comando como eu estava esperando que ele fosse me pedir só um input que era uma aresta eu estava desistindo do comando meio fiquei meio nervoso na aula passada e não estava conseguindo fazer isso que é uma bobeira mas está aí a explicação do que eu não consegui fazer na última aula e a gente estava tentando fazer isso aqui porque geralmente é esse tipo de coisa que a gente encontra numa sessão mestra de um petroleiro de um porta porta container ou de um ou de um mineraleiro longo como eu expliquei como eu expliquei você tem uma proa você tem uma popa e entre elas duas você tem uma extrusão de uma sessão mestra ao longo do corpo paralelo porque ele é uma extrusão ao longo desse meio do navio que é onde você tem todos os tanques toda a área de carga para o mineraleiro e tal e era isso que eu queria ter feito acho que está explicado aí como é que se faz esse era o primeiro parênteses que eu queria fazer eu vou fazer um segundo antes de a gente começar também que é o pessoal me perguntou sobre os principais comandos de construção de superfície no rino eu venho mostrando muito o comando sweep 2 mas você tem outros comandos por que eu gosto do sweep 2 o sweep 2 é um comando muito simples geralmente você tem que estar tudo muito bem feito bem simplificado para conseguir usar o sweep 2 e ter um resultado legal existem outros comandos que facilitam a sua vida quando você quer fazer alguma coisa que é mais difícil que você não está conseguindo um bom resultado com o sweep 2 mas geralmente parece que está tudo bem você usa esse outro comando parece que está tudo bem mas você não tem uma superfície que é muito legal como exemplo você tem o loft e você tem o o network surface eu fiz aqui um exemplo de quatro curvas bem simples de grau 2 grau 2 quer dizer que ela é uma curva com que o polinômio dela é de grau 2 é uma parábola eu botei o mesmo número de control points em todas as curvas aqui são seis control points em cada curva eu venho explicando que o legal é você ter sempre o mesmo número de control points nas curvas que você vai usar para gerar superfície então você quer que essa curva tenha os mesmos números de control points nessas duas em cima e embaixo e de um lado do outro também nas duas direções você pode ter dois ou três control points aqui nessas duas e um número diferente nas outras então se eu for usar o sweep 2 lembrando que eu tenho um shortcut uns alias aqui que eu consigo chamar os comandos mais rápido mas você poderia digitar sweep 2 que é o nome do comando mas eu tenho S2 como um atalho então eu escolho os dois trilhos e escolho as duas seções dou enter e tenho a superfície vou jogar essa superfície aqui para cima e a gente vai dar uma olhada nela se eu apertar F10 eu consigo ver todos os control points da minha superfície então eu tenho aqui o mesmo número de control points que eu tinha anteriormente 6 nessa direção 6 nessa direção se eu tivesse um número diferente de control points nessa curva eu vou mudar aqui vou reconstruir essa curva aumentando o número de control points de 6 para 7 só para mostrar o que aconteceria usando o mesmo comando e eu tenho essa superfície se eu apertar o F10 ele ele modificou a forma como ele ele construiu a curva como essa curva aqui é um plano ele acabou simplificando ao invés de deixar mais complexo mas de qualquer forma ele fez alguma coisa que eu não esperava se eu esperava ter o mesmo número o mesmo número aqui de control points que eu tinha nas curvas ele não me deu eu tenho 4 agora mas geralmente se isso aqui fosse uma superfície mais complexa com mais curvatura ele aumentaria esse número de control points porque agora eu tenho 7 em cima e 6 embaixo como eles não estão alinhados o Rino vai ter que trabalhar isso para me dar essa superfície resultante que provavelmente vai ser mais complexa do que eu queria então a gente tenta manter o mesmo número de control points mostrando agora os outros comandos e repito como eu estou usando essas superfícies essas curvas aqui muito simplificadas em um plano ele vai me dar uma superfície ok eu tenho aqui o comando que chama network surface eu não uso tanto assim quando eu chamo network surface não tem uma ordem certa para selecionar as curvas igual tem no sweep e aqui dei o enter e ele vai me dar algumas opções aqui para para construir essa superfície se eu analisar essa superfície eu tenho exatamente a mesma superfície que eu tenho que eu construí com o sweep então o que eu quero dizer com isso é o seguinte não é porque você usou um comando diferente que você vai ter um resultado diferente depende do que que você está usando como input para o comando para para construir a superfície se você souber o que você está fazendo né e depois que você fez você checar o que você fez e souber como checar né olhando os contrapontes vendo a simplicidade da superfície que você criou não tem problema nenhum você usar esse ou aquele comando é só é só ter cuidado como o sweep não vai não vai deixar você fazer o que você quiser com ele então o sweep é mais seguro outro comando que a gente tem é o loft eu estava conversando com o Glauber o loft ele vai te pedir sessões onde você não precisa desses dos rails dos trilhos então com o loft eu vou pedir só as sessões e ele vai gerar essa superfície como eu não dei muito input para ele sobre o número de contrapontes nessa direção aqui ele criou menos contrapontes se eu chamar o loft de novo e mostrar o que o loft faz aqui na abazinha da ajuda ele vai ter um videozinho que mostra você usa sessões que você tem para gerar a superfície isso é legal quando você tem sessões que você tirou de um plano de linhas por exemplo e você quer reconstruir o casco e agora vamos entrar no assunto que é da aula de hoje na disciplina de arquitetura naval 1 o que a gente faz ou o que a gente fazia pelo menos na época que eu me formei em 2015 não sei nem se o Sanguar está dando essa disciplina ainda mas a gente na terceira parte da disciplina a gente tinha que pegar um casco que já existia que a gente conseguisse achar o plano de linhas dele na internet e baseado nesse plano de linhas a gente ia reconstruir o casco em 3D esse era o primeiro era o primeiro contato que a gente tinha com a construção de um casco na faculdade e era uma tarefa que a gente chama de engenharia reversa onde você a partir de alguma coisa que já existe você tenta regressar para a fase de projeto para a fase de 3D de desenho 3D de plano e tal agora eu não acho isso muito legal porque na verdade você devia estar aprendendo o oposto direção certa você faz o projeto e depois você tem o resultado bom com isso você não aprendeu a gente não aprendia porque que as pessoas porque que o projetista daquele casco fez o casco da forma que fez a gente só aprendia a copiar aquele casco e infelizmente isso é uma coisa bem comum na indústria náutica a cópia de barcos um do outro principalmente dos cascos então eu não acho isso muito legal não mas era o primeiro contato que a gente tinha com a arquitetura naval então eu vou como vocês devem ter que passar por isso também eu vou dessa aula de hoje focando nisso bom como é que a gente fazia isso a gente tinha que ter um plano de linhas de um barco então eu vim aqui no google e peguei um plano de linhas qualquer exemplo de plano de linhas e joguei aqui no no rino bom deixa eu ir pro free chip que eu vou mostrar primeiro como é que a gente fazia na faculdade como é que a gente fazia no free chip bom então isso aqui é uma tarefa de engenharia reversa então a gente precisa ter esse plano de linhas que a gente jogava ele no no background aqui do do free chip agora faz muito tempo que eu não uso o free chip eu não sei mais usar o free chip mas eu lembro que era mais ou menos aqui jogava no background tinha que pedir essa imagem de algum lugar plano de linhas de exemplo agora você não me pergunte como é que a gente acertava o tamanho disso aqui porque eu não lembro eu não lembro se tinha alguma outra forma de a gente botar referência bom o pessoal na faculdade vai ajudar vai te ajudar a fazer isso eu acho que agora eu vou mostrar como é que eu faço isso no rino só para não perder o momento tá então eu tenho esse arquivo no meu computador eu vou pegar ele aqui vou arrastar esse arquivo que eu peguei da minha área de trabalho e vou jogar ele aqui dentro o rino vai me dar essas opções aqui de como que eu vou importar esse arquivo de imagem tá nesse caso eu vou estar usando ele como figura eu posso usar ele como material como uma textura para quando eu for renderizar o meu arquivo só um instantinho aqui tá alguém está entrando aqui e aí assim que eu disse ok ele vai vai me pedir para colocar a posição inicial dele aqui só precisa clicar em algum lugar se eu jogar para o outro lado ele vai inverter a minha imagem então toma cuidado aí e vou e vou colocar ele aqui eu coloquei ele na vista de topo então se eu tiver na vista de topo eu vejo vejo a imagem essa imagem aqui está bem ruim né então eu vou usar a outra que eu já tinha colocado essa aqui fez do mesmo procedimento bom a primeira coisa que você tem que fazer aqui é consertar o tamanho dessa imagem então essa imagem não tem aqui o tamanho as dimensões do barco mas se eu souber eu consigo vamos dizer que eu sei a boca a boca vai ser 10 metros acho que 10 metros seria muito mas bom essas linhas aqui eu fiz só para fazer uma referência da boca e agora eu vou dar um scale da minha imagem vou clicar aqui como a primeira referência a segunda referência eu tenho que pegar aqui da imagem e a terceira referência é a boca que eu que eu conheço às vezes a imagem a imagem está distorcida e você tem que dar um scale 1D aí você vai escalar ele só em uma direção né por exemplo se eu sei o pontal aqui do barco eu posso corrigir ele aqui em uma direção só e o mesmo comando existe para 2D existe para 1D, 2D e 3D então é assim que você acha o tamanho dele certo então vamos supor que já estivesse certo o primeiro passo é corrigir a imagem fazer a escala da imagem e o segundo passo agora é usar as linhas do plano de linhas para construir como se fosse uma carcaça desse barco que eu vou usar depois para construir o modelo 3D então eu tenho que extrair essas linhas aqui da imagem transformar elas em linhas no rino bom como é que eu vou fazer isso a primeira coisa que eu posso fazer aqui que eu acho uma dica legal é se você toda vez que você clicar na imagem vai selecionar a imagem então uma coisa que eu gosto de fazer é trancar essa imagem então esse cadeadozinho aqui que a gente tem eu posso trancar ele e agora eu não consigo mais selecionar a imagem e posso ficar livre para colocar as minhas curvas se eu vir aqui na aba de curvas eu tenho esse comando que é o comando de 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 curva onde eu seleciono os pontos dentro da curva né esse outro comando ele é um comando em que eu seleciono os control points da curva então essa é a diferença dos dois óbvio que se eu seleciono esse aqui os control points não estão aonde eu estou selecionando né o control point é uma coisa e o ponto na curva é outro uma vez que eu clicar nos pontos que eu quero eu vou eu vou estar dando a forma dessa curva eu deixa eu voltar aqui falar sobre isso de novo se eu tiver com o meu orto ligado a opção orto aqui embaixo orto ligado ele vai me dar ele vai me ajudar a fazer uma linha ortogonal então eu tenho que apertar o F8 o F8 é o atalho do orto tem clicado fora do rino então se eu apertar o F8 ele me deixa livre para fazer o que eu quiser então eu venho aqui em cima da linha e vou construindo essa linha de acordo com a linha do meu plano de linhas bom quanto mais vezes você clicar mais informação você está dando para o programa sobre essa curva então quantas vezes mais você clicar mais complexa vai ser essa curva mais control points ela vai ter né esse número de control points essa essa complexidade dela a gente quer que seja igual para todas as curvas que você for usar só um detalhe aqui eu estou usando as balizas né para para como como referência eu podia estar usando outras curvas né o plano do alto ou as linhas d'água mas eu vou usar as balizas geralmente o pessoal usa as balizas você tem mais balizas do que linhas d'água ou planos do alto no plano de linhas então eu vou continuar usando as balizas acho que faz sentido como eu falei eu quero que o meu que o número de control points nas minhas balizas seja igual em todas as balizas e para isso eu posso usar o comando aqui de rebuild curve a gente já fez antes né então aqui você tem o número original de control points na curva e o grau o grau é o grau do polinômio que determina aquela curva você tem uma spline que tem a spline é essa curva no rino que tem um número de tem um grau da curvatura 3 tá legal e eu vou botar aqui eu quero 6 control points então eu aperto ok e uma informação que o rino me dá aqui de cara é a variação qual é a maior variação que eu vou ter entre a curva original e a curva nova que eu estou reconstruindo e aqui a opção se eu deleto ou não a curva original estou dizendo que sim então 6 milímetros ok porque eu posso ainda vir aqui e ver agora o que aconteceu e posso pegar esse control point e consertar ele quando eu falar que quando eu achar que está legal ok vou para a próxima curva vou fazer isso para todas as minhas balizas depois que eu fizer isso para todas as minhas balizas eu acho que eu não vou fazer isso aqui agora você tem todas as balizas no mesmo plano e agora é só você vir aqui ver qual é o espaçamento entre as balizas e você vai espaçar essas balizas de acordo com o espaçamento de balizas e você vai ter essa essa armação esse esqueleto do teu barco em forma de balizas ao longo ao longo ao longo do casco essas balizas nas suas respectivas posições em X e essas curvas você vai usar depois no Rino ou no Maxurf para poder construir o teu casco fazer essa engenharia reversa e a partir de um casco original preliminar que você tinha ou de uma superfície que você vai começar do zero você vai fazendo o carenamento dessa superfície até chegar nessas balizas que você tirou do seu plano de linhas original bom assim que você faz isso no Rino vou voltar agora para o Maxurf vou falar um pouco do Maxurf quando a gente trabalha no Rino a gente tem as superfícies deixa eu voltar para cá eu não tenho esse é o mesmo casco que eu tenho vou deletar essa vou esconder o plano de linhas deletar essas curvas que eu fiz aqui eu tenho um casco que eu importei do 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 FreeShip tá quando eu importei do FreeShip é isso que eu encontrei isso aqui são superfícies tá e as superfícies eu não sou profundo conhecedor da matemática por trás do programa mas ela ela é do formato de NURBS vocês podem pesquisar na internet o que isso significa eu não sei muito bem não mas ela ela é uma superfície onde ela é construída através desses polinômios que vem das curvas que a gente tá construindo cada curva tem seu número de contrapontes seu grau então o Rino usa essas curvas e os contrapontes e as equações por trás dessas curvas pra construir as superfícies então é uma forma matemática de representar essa esse modelo 3D que a gente tem que é o jeito que o Rino vai estar fazendo e que qualquer outro software que usa NURBS vai usar então isso aqui são superfícies que a gente chama de superfícies o o FreeShip ele não usa NURBS ele vai usar a malha ou mesh o que é a mesh a mesh é é um modelo 3D representado por vários pequenos planos triagonais triangulares desculpa pode ser triangular ou pode ser pode ser outra forma tá mas aqui ele tá usando triangular e cada triângulozinho desse aqui é um plano você tem três pontos que definem um plano e o seu modelo inteiro ele é ele é dividido em vários triângulos que formam no final das contas a sua o seu modelo é do jeito que tá aqui no FreeShip você consegue ver esse triângulo bem grande mas se você ver na resolução dele aqui e aumentar a resolução o triângulo fica menor você consegue até o máximo aqui de resolução geralmente ele fica mais pesado de mexer você pode ver que nessa imagem a quantidade de triângulozinho que ele tá usando agora esse aqui é o mesmo método que o CFD vai fazer pra importar o modelo 3D e no CFD através dos elementos finitos criar as células dentro do seu domínio e onde cada célula ele vai vai rodar a computação lá do Navier Stokes a fórmula do Navier Stokes e te dá o resultado do seu CFD então o FreeShip usa malha agora o que que isso qual a diferença real aqui prática da malha pra para as NURBS no FreeShip ele vai cada pontinho de controle aqui que você tem deixa eu diminuir isso aqui eu não tô conseguindo clicar no ponto eu não sei mais usar o FreeShip tá gente então tô se eu consigo tá você consegue editar esse ponto aí você vê o casco mudando e esse ponto ele ele é um ponto real no casco né enquanto que no Rino você edita um control point que não é na verdade um ponto na superfície do casco e sim um ponto de controle daquela superfície aqui na malha ele te permite mexer na superfície do casco né então você tem um controle melhor ou mais preciso do que tá acontecendo por exemplo se você quiser definir a boca da tua embarcação você vem aqui no control point que tá mais afastado né da linha de centro e você clicando aqui você sabendo a coordenada Y dele você sabe exatamente a boca do teu do teu casco e se você mexer ele pro lado ou pro outro você tá controlando se tem um controle preciso do que que tá fazendo no teu casco bom o processo de carenar o barco ele nada mais é do que você pegar esses pontinhos e mexendo eles devagarzinho até chegar naquela naquelas curvas que você tem de referência esse que é o processo de carenamento uma vez que você fez isso pra todos os control points do teu da sua superfície e tá satisfeito com com o resultado da proximidade que você obteve com seu plano de linhas original você vai pra uma segunda fase aqui no Free Ship que a gente faz que a gente faz na faculdade que é de carenar mas agora baseado não na referência mas baseado na curvatura que você tem da superfície você tem várias formas de visualizar o seu casco e aqui no mode você muda de wireframe que você tem só esse esqueleto o shaded onde ele não te dá ele só te dá um reflexo de uma luz que o programa tem e você tem o Gaussian curvature que vai te mostrar a curvatura em relação ao raio o raio de curvatura da superfície então se você tá aqui mais pra baixo tem menos curvatura você tá mais pra cima então desculpa mais pra cima ele é mais reto o raio é maior e mais pra baixo ele é mais curvo então você tem aqui em algumas áreas uma curvatura maior e quando você olhar esse casco você vai identificar regiões que precisam ser melhor trabalhadas ou não pra chegar numa coisa fair uma coisa mais suave um casco suave um casco sem grandes variações sem um relevo um casco que não é amassado um casco um casco carenado e esse é o trabalho que você vai ter em arquitetura naval 2 aqui no FreeShip uma vez que você terminar isso você vai exportar o teu modelo quando você exportar o seu modelo aqui no FreeShip você pode exportar ele como iGIS e é esse iGIS que você vai usar pra conseguir uma superfície ou você vai exportar como mesh então você vai ter algumas outras opções de mesh STL também é mesh também é malha ou você vai exportar isso como pontos offsets vão ser uma tabela de cotas são pontos do teu casco que vai vir um arquivo de texto que você depois vai ter que trabalhar esse arquivo de texto de alguma forma pra poder usar essa informação em outro programa coordenadas ou offsets a gente como vai quer jogar lá no rino então eu vou exportar exportar com iGIS eu já fiz isso só pra ter uma referência só pra poder usar esse mesmo barco lá no rino e vale ressaltar aqui que você vê essa superfície dele no free ship como uma única superfície não, não tô olhando pra quilha a quilha provavelmente é uma outra coisa mas você pro casco você tem você olha pra ele inteiro como uma superfície só certo? isso aqui é um exemplo de um veleiro né que tem um casco bem simples mas na época de arquitetura naval e de projeto a gente tinha que fazer navios grandes que geralmente tinham bulbo ou tinham um shinezinho aqui ou alguma alguma complexidade a mais do que um simples casco de veleiro qual que é o problema aqui se você for ter um bulbo por exemplo o bulbo ele vai te exigir um número maior de pontos de controle de control points no bulbo pra você poder dar essa forma bem específica bem localizada que difere do resto do casco então você vai ter que encher essa área aqui de control points o free chip ele deixa você botar um control point aqui no meio de outros dois te deixa botar um control point aqui no meio de um quadrado aqui da malha então ele te deixa editar essa malha adicionando control point localmente que também te ajuda a dar uma te dando uma uma liberdade pra editar essa superfície o que a gente fazia era vir aqui na no body plan agora nem sei mais diminuir isso aqui tá e botar a imagem do bulbo que a gente queria da sessão do bulbo e carenando ela aqui no free chip do mesmo método usando a imagem no background se eu não me engano eu acho que era assim que a gente fazia e aí você editava que o bulbo chegava na sessão do bulbo que você queria e tava tudo bem você tinha o bulbo certo agora vamos guardar isso na memória porque eu vou voltar agora pro rino e vou mostrar aqui as diferenças do rino as diferenças do free chip pro rino então eu peguei aquele arquivo lá em iGIS e importei ele pro rino usando só arrastei o arquivo pro rino e ele vai me dar algumas opções e eu selecionei importar ele tem algumas outras opções que eu não preciso falar agora e é isso aqui que é o resultado dele inclusive deixa eu fazer esse procedimento de importar só pra vocês terem experiência só preciso achar ele aqui achei então peguei o arquivo iGIS e ele vai me dar essa opção aqui essa opção de abrir importar ou anexar ou inserir estou usando import outro dia eu falo sobre essas outras opções o open vai abrir um outro arquivo vai fechar o que eu tinha antes e o anexar ele não vai fazer parte do arquivo ele vai ficar aqui como um arquivo de auxílio mas eu estou importando ele vai me dizer o que ele está fazendo importou agora esse arquivo veio lá do free chip ele já estava inclinado assim não sei porquê mas só pra eu chegar aqui onde eu cheguei eu só tive que rotacionar ele a primeira coisa que eu fiz foi agrupar todas essas superfícies porque essas superfícies não estavam juntas eu estou usando aqui um comando que chama selecionar cell new cell last desculpa que eu quando meu atalho aqui é sn de selecionar novo então eu selecionei facilmente as superfícies novas e vou agrupar elas o comando de group o comando de group ele é diferente do comando de join o comando de join só vai deixar tudo junto se essas superfícies realmente forem suscetíveis a serem juntadas agora se você tem objetos aleatórios que você quer organizar eles em um grupo e sempre que você clicar nele eles vão estar juntos vão ser selecionados todos juntos você pode usar o grupo e para você desgrupar ungroup eu uso bastante o grupo e o ungroup mas lembre que ele se você der um grupo nele não quer dizer que eles estão realmente juntos formando um sólido então para eu botar esse casco agora no referencial direito eu vou dar um rotate rotacionar ele vou vir aqui para outra vista vou selecionar um ponto aqui no centro dele um outro ponto de referência aqui seguindo essa linha aqui da polpa dele e depois vou deixar o orto me ajudar a selecionar aqui os 180 graus 90 graus e pronto agora eu rotacionei ele e vou mover e vou mover ele aqui do transom com casco na linha aqui da quilha com o espelho de polpa selecionei vou dar um move e vou botar ele no ponto 0,0 foi isso que eu tinha feito para chegar lá naquele casco que eu tinha bom agora vamos olhar como é que está esse casco que veio do free chip e que no free chip parecia que era uma superfície boa uma superfície única quando o free chip exportou ele para superfícies de mesh para superfície ele fez ele dividiu o casco em superfícies diferentes isso é horrível para a gente se a gente precisar editar se a gente nunca mais for editar esse casco beleza a gente nunca vai ter esse problema mas se a gente for editar essas duas superfícies vai ser complicado de trabalhar esse encontro dessas duas superfícies no rino porque a gente tem que manter essa tangência aqui nelas das duas então as ferramentas de edição de superfície elas aplicam em uma superfície né e agora se eu fizer uma edição nessa superfície eu perco essa tangência entre entre as duas e que eu tenho agora porque eu sei que essa superfície veio do rino veio do free chip e deve estar deve estar tangente para a gente confirmar que está tangente e que não tem uma quina aqui entre as duas superfícies eu juntei eu juntei as duas superfícies e eu tenho os comandos de análise tá um comando de análise é a zebra então ele vai me mostrar a zebra agora o que é a zebra a zebra ela vai me dar essa essa imagem aqui cheia de listras e aqui eu tenho a divisão entre uma superfície e outra se a zebra que está vindo essa listra preta que está vindo dessa superfície encontrar a mesma listra da outra superfície no mesmo ponto você pode ver aqui que ele está encontrando aqui 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 quer dizer que você tem tangência entre as duas superfícies então se você der uma olhada aí as duas superfícies estão divididas aqui ele está tangente se essa listra preta estiver alinhada com a outra listra o que parece que está aqui não tem uma quina ela não vem por essa linha que de repente vem em outro ângulo se ela estiver alinhada quer dizer que você tem curvatura a curvatura é o segundo grau da tangência o primeiro grau seria o grau zero onde você não tem tangência você só tem encontro de pontos você tem as duas superfícies terminando na mesma curva na mesma posição você tem posição o grau um de tangência é a tangência e matematicamente na NURBS o que você tem como tangência eu já tinha falado isso em outra aula vou dar um explode aqui nas duas curvas que eu tinha juntado F10 para mostrar os contrapontes e aqui você vê que eu tenho os mesmos números de contrapontes nas duas superfícies que me ajuda a manter a tangência e a tangência quer dizer que esses contrapontes aqui o penúltimo contraponte de cada superfície ele está alinhado em uma linha que vem desse contraponte para esse contraponte e que esse contraponte do meio que é o ponto de encontro entre as duas superfícies ele é ele está intercepta essa linha ele é colinear agora não lembro o nome da palavra mas esses três pontos estão alinhados se você tiver curvatura o que você tem é que o antepenúltimo ponto está alinhado com o antepenúltimo ponto da outra superfície e aqui parece que não está então provavelmente a gente não tem curvatura mas a zebra parece bastante boa então a gente tem quase uma curvatura mas acho que vou dizer que 90% dos casos a gente já está satisfeito com a tangência então quando você tem uma superfície que você quer que ela apareça que ela é uma só geralmente você tem que manter essa continuidade das superfícies e é dessa forma que você entende se ela está tangente ou não a outra forma que você tem de ver se está tangente ou não é você consegue ver aqui no rino no display se eu ligar aqui o display a opção de display e se eu pedir para ele esconder as arestas que são tangentes se a aresta se as superfícies são tangentes naquela aresta ele vai esconder elas e eu não vou ver que ele fez se eu pedir para mostrar de novo ainda que elas sejam duas superfícies como elas são tangentes se eu desligar o tangent ele não me mostra então eu tenho certeza de que essas duas superfícies estão tangentes e que o trabalho foi feito corretamente e essa é uma das ferramentas de análise que eu estava explicando no início que se você souber fazer isso se você souber analisar o que você tem como resultado não importa muito que comando você usou para criar a superfície porque você tem o controle do que você está fazendo é bom esse aqui então é o casco que a gente tinha e o que eu vou fazer eu vou pegar essas balizas essas balizas desse casco e vou usar ele como referência como se a gente quisesse chegar nele no futuro tá então vamos dizer que a gente queira chegar nesse casco aqui então eu teria o plano de linhas desse casco tá então eu quero eu quero produzir aquelas balizas que eu falei que eu formaria um esqueleto para poder construir a superfície do zero por exemplo eu não estou satisfeito com esse número de superfícies eu não quero ter um casco que tenha duas superfícies formado por duas superfícies então eu vou a partir desse casco gerar aquelas balizas que eu vou usar como referência então como é que eu vou fazer isso para começar eu posso usar o comando aqui que chama bounding box bounding box pega tudo que você selecionou e gera uma caixa com as maiores dimensões desse modelo bounding box quando eu chamo o bounding box ele me dá aqui as dimensões dessa caixa também então eu já consigo saber qual é a minha boca qual é o meu pontal qual é o meu comprimento do casco então aqui eu vou fazer isso só para poder pegar uma linha que seja a linha de comprimento do casco então agora eu vou deletar a bounding box mas eu tenho essa linha aqui eu sei que essa linha ela é do tamanho do barco e eu vou dividir esse barco em 10 sessões geralmente é o que a gente faz a gente divide em 10 se você quiser dividir em mais pode lá em arquitetura naval a gente gostava de dividir em um número fixo e depois dividir de novo cada pedaço mais uma vez tanto na proa quanto na popa que são regiões mais complexas então você pode fazer do jeito que você quiser agora um comando legal aqui é o divide dividir eu dividi a linha e quando eu dividi a linha ele vai me deixar dividir ou por comprimento eu posso dizer um comprimento que eu quero que ele divida essa linha a cada 300 centímetros por exemplo ou eu posso dividir essa linha em 10 pedaços iguais que é o que eu vou fazer 10 pedaços iguais posso dividir a linha ou não no caso aqui eu estou optando por não dividir a linha é realmente ter 10 linhas depois se eu disser não ele só adiciona pontos de referência para essa linha dividida em 10 partes mas ainda tem uma linha inteira o que eu vou fazer agora é criar linhas usando o auxílio aqui do orto vai bem mais rápido ele me ajuda aqui então eu tenho uma linha transversal que eu vou usar um copy não preciso fazer nada melhor do que copy eu vou usar que são só 10 balizas eu consigo fazer isso aqui manualmente rápido agora vou criar superfícies com a extrusão eu estou usando aqui para fazer as coisas mais rápido o gambal que é esse sistema aqui de orientação que me ajuda a fazer comandos mais rápido então se eu selecionar a seta do gambal arrastar para baixo continuar pressionando o botão do mouse esquerdo pressionar o control estou pressionando e pressionando o control ele vira um comando de extrusão então se eu pressionar o control soltar o mouse ele me gerou essas superfícies aí e que eu vou usar para interceptar o casco que eu tenho na aula passada eu mostrei o comando intercept to set que é interceptar usando dois conjuntos por exemplo nesse caso aqui os planos não estão se interceptando entre si mas se eles estivessem eu não estaria interessado nessa interseção deles deles entre eles mesmos então eu usaria o comando intercept to set que no meu caso aqui eu chamo de dois seleciono o primeiro conjunto de objetos aperto o enter eu tenho que selecionar agora o meu casco para fazer isso mais rápido eu seleciono tudo aperto o control deseleciono os planos ainda estou selecionando aqui as curvas então eu posso vir por aqui e deselecionar as curvas selecionei o segundo conjunto aperto o enter e ele me gerou todas essas seções através das balizas que a gente tinha eu tenho essas seções selecionadas e vou jogar elas aqui no novo um novo layer que eu vou chamar de balizas vou clicar com o botão direito nesse novo layer e vou botar change object layer que vai jogar essas balizas que estão selecionadas você pode ver que elas estão em amarelo elas vão para dentro desse layer agora se eu desligar o layer eu desligo as balizas bom essas superfícies aqui que eu gerei são auxiliares então posso jogar elas aqui numa camada que eu posso chamar de auxiliar joguei elas para auxiliar e também não preciso mais desse casco esse casco agora vou desligar a camada que ele estava só para manter as coisas organizadas vou deletar isso aqui também não preciso mais acabei deixando essa quilha aqui que a gente não está interessado então vou apagar ela também tem um ponto aqui que ficou sozinho que era o ponto lá da interseção do plano mais avante com o casco não preciso dele e tem aqui as balizas que eu preciso só para ter certeza eu acho que não tem mais nada me atrapalhando aqui de resto que sobrou bom eu não preciso também dessas linhas aqui no convés deletei elas e também não estou interessado nos dois lados um lado está bom então esse aqui era o esqueleto que eu estava falando lá no início na verdade acho que ficou faltando uma curva que seria legal de ter que é essa curva aqui não sei por que ele não fez ele não provavelmente isso aqui não é um plano reto não é um plano certinho aqui na altura do na altura do comprimento máximo do barco então uma coisa que eu posso fazer aqui é usar o comando dupl-edge duplicar aresta dei ok e vou selecionar essa aresta aqui está faltando mais um pedaço porque ele dividiu o espelho de polpa aqui em mais uma superfície e vou dar ok então ele criou mais essa curva aí vou apagar o casco de novo essa curva eu vou jogar lá para a camada das balizas e pronto tem todas as balizas agora essa baliza essa curva ela foi feita na interseção de um casco com um plano e o programa precisou gerar todos esses control points em cada curva que é muito control point mas como eu vou usar essas curvas só como referência de posição eu não vou me preocupar com elas agora não vou me preocupar com elas estarem simplificadas ou não vou mostrar mais para frente essas aqui são as minhas referências essas aqui são as minhas é o meu esqueleto que eu vou usar como referência e vou apagar eles agora por enquanto vou voltar lá para o casco não esse mas o outro casco eu vou pegar as curvas só para eu poder me adiantar eu vou pegar como referência essas curvas da shearline aqui eu não lembro em português como é que chama shearline que a gente chama em inglês vou pegar essa aqui também essa não como você tem uma superfície aqui e outra aqui quando você selecionar a aresta ele vai te dar a opção entre as duas arestas possíveis uma aresta lá do transão do espiro de popa ou aresta do casco eu quero a aresta do casco quero essa aresta aqui também que é a aresta da quilha essa aqui e essa aqui vou apagar o casco de novo e beleza então eu vou usar essas curvas aqui só para me adiantar mas eu poderia começar de uma curva de uma reta de uma reta daqui para cá daqui para cá daqui para cá e depois daqui para cá é só para ir mais rápido eu vou fazer vou usar essas curvas aqui para a construção essas curvas vão ser as curvas usadas para a construção da superfície então eu quero que elas sejam boas o primeiro problema aqui delas é que elas são curvas tem mais de um problema aqui que elas são curvas que não deviam eu tenho uma curva que vem daqui até aqui e outra curva que vem daqui até aqui então não era isso que eu queria só para adiantar vou pegar esse contraponto e vou jogar ele para lá então eu tenho agora uma curva que é uma curva única mas que tem um número de contrapontes aqui x que eu não sei qual é que eu não quero e que eu quero ter certeza que eu vou ter 10 10 contrapontes que a gente tem 10 balizas estou feliz com grau 3 não ponha um grau 1 porque o grau 1 vai te dar vários segmentos de reta diferente você não vai ter uma curva só grau 2 seria uma curva de segundo grau uma parábola grau 3 está legal o que ele vai fazer é que ele vai reorganizar esses contrapontes óbvio que vai ter uma diferença da curva original para essa nova curva mas não tem problema essa curva a gente vai fazer a mesma coisa primeiro eu vou juntar ela agora ela é uma curva só e vou reconstruir ela com 10 pontos 10 contrapontes pronto mesma coisa aqui aqui eu vou ter menos contrapontes eu vou pedir 6 contrapontes aqui e a mesma coisa aqui eu tenho que juntar as duas curvas tem mais que uma curva aqui pronto diretei a que eu não queria só tenho essa agora vou reconstruir ela 6 pronto na primeira aula eu falei sobre a importância da gente ter uma curva quadrilátera então é isso que a gente tem aqui a gente não quer ter uma curva triangular em NURBS porque isso faz isso gera problemas matemáticos na construção da curva você está terminando tudo no zero ali forçando você vai ter problemas da orientação da sua superfície sua superfície vai ficar meio torcida ali é onde você fecha esse triângulo né as NURBS são superfícies quadriláteras por definição quando você faz uma triangular você está dizendo que um dos lados é zero isso gera problemas matemáticos na sua curva bom então essas aqui já são curvas boas para você gerar a superfície que você quer vou usar o sweep 2 escolho os trilhos escolho as cross sections e pronto essa aqui é a superfície que eu criei ela é uma superfície única e ela tem a quantidade de contrapontes que eu quero e tem as isocurvas também do jeito que eu quero as isocurvas são essas curvas aqui bom e é com ela com essa superfície base que eu vou buscar agora é chegar aonde eu estava aonde eu aonde eu cheguei com o meu plano de linhas ou com as balizas que eu tirei ou do plano de linhas ou do casco que eu peguei lá do emprestado do do free ship mas pode essas curvas essas curvas aqui são aquelas curvas que vão vir lá do do plano de linhas que eu mostrei no no início né a ideia é que você pegue de lá e transforme nessa estrutura nesse esqueleto bom, agora o que você tem que fazer é pegar esses contrapontes e ir mexendo neles até que você chegue perto da das balizas que você tem só para melhorar aqui eu vou pegar essas balizas vou dizer que elas vão ser azuis só para você entender o que é referência e o que é control point se eu selecionar aqui ainda tem aquela curva que a gente usou para construir mas eu quero a sua superfície eu tenho que usar o botão F10 o F10 ele é um shortcut para esse comando aqui que é o de mostrar os control points então seleciono a superfície aperto o F10 eu tenho lá todos os control points que eu tenho que mexer bom, no free chip é fácil de fazer isso por quê? porque o control point que você tem ele é na verdade o ponto na superfície aqui não aqui você vê que se você pegar esse control point ele não é um ponto na superfície ele é um ponto afastado da superfície mas que ainda controla a superfície mas controla a distância então eu tenho que achar um método aqui no rino e aí o rino vai ser uma ferramenta mais difícil de você fazer isso mais trabalhosa do que o free chip é mas ainda tem você ainda tem a solução para fazer isso e essa solução que é o principal da aula que é como você vai fazer a mesma metodologia de carenamento que você aprendeu a fazer no free chip aqui no rino bom eu conheço um jeito não sei se existe outro jeito mas que funciona para mim é o que eu uso no trabalho quando eu preciso fazer alguma coisa desse tipo eu vou mostrar como é que é esse jeito lá na primeira aula eu falei que o rino ele não é um programa paramétrico onde você consegue fazer um objeto e esse objeto está relacionado com o outro de forma que se você muda esse primeiro objeto ele automaticamente atualiza o segundo objeto isso que é a parametrização do CAD mas o rino tem essa ferramenta que chama record history que é um uma mínima parametrização que funciona para alguns comandos você consegue se você entrar aqui no help do rino ele vai te dar uma lista de comandos que funcionam o record history não sei se eu clicar aqui ele já vai me mostrar o help não estou mostrando então você tem que ir na própria ajuda lá do programa não sei se eu não acho que ele não vai me mostrar agora record tem que achar em outro lugar quais são os comandos do rino que permitem você fazer isso mas um dos comandos que te permitem fazer isso é o comando de intercept então o que eu vou fazer é o seguinte eu vou voltar para aquelas balizas para aquelas para esses planos que a gente criou eu já tinha criado uma vez eles antes então vou voltar para esses planos que a gente criou e vou criar mais um layer aqui chamado baliza dinâmica vou marcar ele aqui como como o layer atual que eu estou usando current quer dizer que tudo que eu fizer no meu modelo ele está incluindo está entrando aqui nesse layer vou botar a cor aqui laranja agora eu vou apertar o botão aqui de record history e vou chamar o comando de novo de interseção e dois e agora o primeiro conjunto é o casco apertei enter vai me pedir agora o segundo conjunto que é que são todos os planos vou apertar o enter e ele vai gerar essas balizas dinâmicas agora eu vou esconder os planos e eu tenho aqui essas balizas essas balizas em laranja são as balizas que estão realmente no casco posição do casco então se eu vier aqui agora clico no casco aperto o F10 e vou começar a consertar a carenar o casco para que eu quero que essa linha laranja se torne a linha azul então eu pego aqui o control point e toda vez que eu mexer ele ele atualiza a linha laranja e a linha laranja vai chegando perto da da linha azul obviamente a linha azul e a linha laranja elas tem que estar na mesma posição em X elas são a mesma baliza legal agora é só você ir fazendo isso para todas as balizas até que você vai chegar aqui numa distância laranja azul que é satisfatória para você você consegue medir isso com os comandos aqui de medição por exemplo perpendicular menor distância 7.35 milímetros e aí você consegue no olho ou medindo chegar muito próximo de onde você quer tanto no free chip quanto no rino vai ser um processo manual que você vai ter que ir mexendo pontinho por pontinho então o ideal é que você tenha um mínimo de control point possível para que a sua tarefa seja menos complexa agora um detalhe que tem nesse sistema que a gente criou é o seguinte a superfície original ela não tem esses control points alinhados com as balizas o que seria legal porque facilitaria bastante você mexer nisso porque por exemplo aqui a gente está olhando como referência essa baliza quando eu mexer esse control point mais para dentro ou mais para fora vai afetar a posição aqui nessa baliza de uma forma e aí eu vou mexer nele e vou dizer ah ficou legal agora quando eu via nesse control point mexer ele para acertar essa baliza ele vai acabar tirando esse control point essa posição que estava boa aqui e vai vai ser uma tarefa muito mais difícil então uma coisa legal que eu recomendaria é esses control points podiam estar alinhados com as balizas seria muito mais fácil de a gente fazer isso e aí tem agora eu vou mostrar como você faz isso selecionei a superfície sem querer deixa eu apagar essas curvas aqui porque toda hora eu fico selecionando elas sem querer vou jogá-las na camada auxiliar só para a gente não perder sempre legal tudo que você usou como referência para construir o modelo você ir salvando ele aqui em camadas que você vai apagando só para se você precisar voltar lá você sabe onde você estava então F10 se eu vier aqui agora eu consigo selecionar esses control points como os control points estavam ligados já aparecendo se eu fizer isso aqui com o mouse clicar e arrastar vai selecionar tudo que está dentro desse quadrado obviamente só que uma coisa é que selecionou o casco também selecionou os control points e o casco eu não quero o casco eu quero só os control points então eu vou apertar control e selecionar o casco para desselecionar o casco e agora eu tenho só os control points selecionados a linha de control points e o que eu quero é que essa linha de control points que é a minha terceira linha de control points esteja aqui alinhada com essa baliza então tem um comando que eu já mostrei para vocês mas acho que agora vai ficar mais claro porque que ele é importante que é o setpt de setpoint setpt vai me deixar mover esses pontos em uma direção só que no caso é a direção x então eu vou desselecionar a direção x e z e agora se eu for com o mouse onde eu quiser eu estou mexendo nos pontos só na direção x vou chegar aqui perto e vou selecionar essa curva porque o meu snap está ligado aqui orto snap então ele vai me deixar usar essa curva como referência vou clicar pronto agora aquela linha de control points está aqui agora obviamente ficou meio esquisito aqui com a com a quile eu tenho que consertar essa quile lá depois posso fazer isso com todas as linhas de control points do casco rapidamente a gente consegue fazer isso ele disse que eu selecionei alguma coisa que não era selecionei a baliza selecionei a baliza e movi a baliza ele disse que eu quebrei a relação de história da baliza com o plano então eu quero selecionar só os control points então toda vez que você mexer numa coisa que tem ali uma relação de história paramétrica e aquela mexida quebra aquele vínculo ele vai te dar um alertazinho que você está quebrando uma história então se você fizer isso para todas as balizas o que você vai ter são esses control points numa posição muito mais agradável de você trabalhar você consegue ver melhor nessa vista do corpo aqui na vista de frente obviamente não com shader mas com wireframe se essas balizas aqui da frente estiverem te atrapalhando a visualizar o que você está fazendo lá atrás você pode dar um hide nelas então você vai ficar mais confortável para trabalhar só com as balizas lá de trás e por exemplo por aqui você aqui eu vou jogar no wireframe também então eu quero mexer nesse control point que eu sei que eu tenho que consertar então provavelmente essa laranja com essa azul eu tenho que ir trazendo ele para fora até a laranja chegar lá e é esse processo aqui que a gente vai fazendo que é de carenar o barco respeitando uma referência para chegar num modelo que a gente tirou de algum lugar pode ser de um casco que a gente queria refazer ele pode ser de um casco que a gente tem um plano de linhas e uma outra situação que acontece nesse trabalho de engenharia reversa por exemplo se você tem um casco de um barco antigo em que as pessoas fazem um um scan escaneiam o barco 3D não sei se vocês já viram o pessoal fazendo isso é bem legal deve ter vídeo no YouTube eles tem uns scans que eles seguram que é portátil e ele vem passando esse scan eu não sei como funciona direito ao longo do casco inteiro e esse scan vai gerando uma nuvem de pontos que que formam esse casco e aí como resultado você tem uma nuvem de pontos pontos aleatórios no casco que esse scan gerou e depois você tem que gerar uma superfície que respeite ali aqueles pontos geralmente a precisão é bem legal a precisão dentro desses pontos dessa nuvem de pontos e você consegue gerar uma superfície que ela é bastante fiel ao casco que você escaneou a gente já teve que fazer isso principalmente em projeto de refit que é o barco antigo que você tem que reformar reforma então é isso a engenharia reversa é isso aí se você for trabalhar com engenharia reversa alguma vez você vai ter que fazer isso e na faculdade você vai ter que fazer isso e esse mecanismo aqui do record history e você vai dar o match da baliza laranja com a baliza azul é o único jeito que eu conheço e uso para fazer esse mesmo procedimento que a gente faz em ArcNave ou em projeto que a gente faz no FreeShip para fazer o mesmo no Rhino se alguém não entendeu alguma parte eu posso explicar mas é é isso aí pode acontecer você perder o history dessa baliza laranja você só tem que repetir o processo se você deletar ela sem querer você vai lá liga suas balizas de novo pega a baliza que estava naquela posição aperta o record history cria a interseção e aquela interseção que era a baliza laranja vai voltar a ter a posição dela atualizada dinamicamente sempre que você atualizar ou o plano ou o plano aqui da da baliza ou o casco eu acho que se você deletar esse plano vai te dar problema e você vai perder vai perder aquela baliza senão você não pode deletar esse plano você deixa ele salvo lá essa baliza laranja é uma interseção entre duas superfícies uma é o casco e a outra é um plano bom era isso que eu tinha para falar sobre a metodologia de carenamento que a gente faz no no free chip como é que a gente faria no Rhino uma vez que você terminou de de seguir essas balizas que você tinha de referência você tem o seu casco e o seu casco de repente esse resultado que você teve ele ainda tem alguma imperfeição ou outra e aquelas ferramentas de análise de um segundo momento que você teria no free chip você também tem aqui que é o gaussiano você analisar a superfície com a curvatura dela o Rhino vai te dar até mais opções de fazer essa análise você tem que ficar brincando aqui com com os parâmetros com o máximo e mínimo ele vai te dar opções tem outras formas outras formas de análise que vão te dar gráficos diferentes né então isso aqui são todas variações de curvatura baseado no método do raio máximo baseado no método gaussiano de média de mínimo raio e aí você mudando aqui o máximo e mínimo da sua escala cromática você chega você consegue fazer essa análise que é exatamente a mesma análise do free chip e aí para corrigir isso aqui acho que a gente tinha achado aqui máximo raio se eu pegar agora os control points dessa superfície eu consigo mexendo um pouquinho do lado para o outro ele vai me mostrar como é que está ficando e com a escala cromática eu consigo entender se está ficando suave se está ficando um calombo ali no casco não está e esse é o segundo momento que você vai dar uma carenada no casco até chegar no que você queria é exatamente o que você faz no free chip e depois você exporta ele para o maxsurf ou para outro programa então esse é o método do free chip e usando o comando lá do sweep 2 ou de qualquer outro que vai te dar uma superfície com os control points que você quer o número de control points que você quer e vai te permitir fazer essa edição bom esse era esse assunto eu vou falar agora um outro método bem rapidamente que a gente tem bom ainda tem mais uma coisa que eu quero falar aqui nesse método desculpa agora aqueles casos especiais o o caso em que você tem um bulbo se você tiver um bulbo aqui vai ficar complicado da sua situação de você conseguir fazer um casco em uma superfície só que respeita que você tem um controle bom do teu bulbo por quê? porque se você quiser adicionar control points só aqui no bulbo no bulbo o rino não te deixa tá eu vou selecionar as curvas vou esconder elas tenho só a superfície se eu quiser adicionar um control point eu tenho que vir aqui na aba de superfície nesse comando aqui na setinha pra baixo e ele me dá algumas opções aqui pra eu mexer nessa malha de control points que eu tenho na superfície uma delas é adicionar um nó e quando eu quero adicionar um control point e eu seleciono a curva que eu quero a superfície que eu quero adicionar e vou adicionar esse control point só que no rino eu não consigo adicionar só um control point eu tenho que adicionar uma linha inteira uma spline inteira e ele vai pegar o casco inteiro então se eu quiser povoar essa região aqui do bulbo com um monte de control point o que vai acontecer é que eu vou estar gerando um monte de linha um monte de control point extra que eu não queria estar gerando ao longo do casco inteiro o rino não me deixa criar control points só ali porque na verdade essa curva ela é formada por essas isocurvas a superfície ela é formada por essas isocurvas essas isocurvas é que dão a forma da superfície então eu não posso ter só um pedaço aqui de uma isocurva e esse é o problema do rino eu consigo adicionar essa essa linha extra essa linha extra essa isocurva extra tanto nessa direção quanto na outra direção se eu apertar o desculpa se eu apertar o toggle eu vou inverter a direção ou posso apertar qual direção que eu quero posso ser nas duas direções também ele vai adicionar nas duas direções quero um control point aqui ele vai adicionar os control points lá e aí você acaba tendo esse problema de ir adicionando isocurvas ao invés de control points e aí essa superfície vai ficando mais e mais complexa e mais difícil de você trabalhar ela e manter ela carenada suave se você precisar fazer qualquer edição então o que eu recomendo se a gente precisa fazer o bulbo aqui você volta para a sua superfície que você tinha a superfície num barco com bulbo vai ter esses control points vindo aqui então a sua última seção vai ser alguma coisa desse tipo obviamente esse control point não vai estar na linha de centro e você vai deixando esse espaço aberto aqui para fazer o teu bulbo bom eu não acho que esse método esse método aqui que a gente fez com esse tipo de superfície seja melhor para fazer uma superfície com bulbo não mas a ideia é que o bulbo vai ser uma superfície extra que você vai adicionar a superfície do casco depois com o nível de detalhamento que você vai precisar para o bulbo posteriormente agora esse era o caso do bulbo agora outro caso de um particular aqui que o Ramon me perguntou na primeira aula era se eu quisesse ter uma quina um shinezinho aqui no espelho de popo que não fosse todo em forma de curvatura mas que tivesse uma quinazinha aqui e alguns alguns dos barcos tem isso alguns veleiros você começa ele com um shinezinho aqui uma quinazinha e que essa quinazinha vem desaparecendo ao longo do comprimento e mais ou menos aqui no meio do casco você já não vê mais nada eu nunca usei isso tá geralmente no meu trabalho quando a gente quando a gente tem que fazer um shinezinho desse tipo a gente divide a superfície do casco mas nesse caso talvez talvez a gente seja mais interessante usar esse comando aqui que é o de inserir uma uma quina só esse aqui é pro Ramon vou selecionar a superfície tá se eu vier no control point ele tá ele vai adicionar essa quina exatamente aqui nessa isocurva lembra que essa quina agora vai vai servir pro barco inteiro né ela vai lá até lá na proa vou selecionar ela e enter se eu quiser adicionar mais uma né só quero adicionar uma então enter de novo pronto o que ele fez foi criar mais duas isocurvas essa isocurva aqui essa isocurva aqui embaixo e a isocurva e a isocurva do meio só que como eu não selecionei direito ele na verdade criou até mais mais uma então deixa eu voltar vou selecionar agora aqui numa região onde vai ficar mais mais fácil de entender o que que tá acontecendo pronto agora esse esse cara aqui ele é a nossa quina não desculpa esse cara aqui é a nossa quina essa isocurva é a nossa quina vou ligar agora o shader de novo e toda vez que a gente jogar ele pra fora parece que tá ele tá funcionando de onde tá então quando você adiciona uma quina ele não é uma isocurva inteira que é uma quina como eu falei não ele acabou de me mostrar aqui que não é desse jeito que ele trabalha então eu teria que adicionar essa quina ao longo de vários pontos se eu quiser continuar com essa variação aqui da curvatura né com essa quina então talvez eu esse é um comando que eu não uso nunca usei mas eu acho que seria assim que eu faria eu nunca usei isso na verdade bom vou ficar devendo esse comando aí como é que faz melhor mas é é dessa forma que você pode fazer essa é uma das formas né o rino ele deixa você editar a superfície e incluir uma quina ali e aí você vai conseguir trabalhar essa quina agora o que eu acho que o rino tá fazendo matematicamente ele tá é mudando a o peso do do contrapoint que é um outro uma outra propriedade do do contrapoint que você se você ver nesse comando aqui ele é o peso do contrapoint por default né todos os contrapoints ele tem o mesmo peso que é um mas se eu quiser dizer que aquele contrapoint ele é mais importante eu posso vir aqui e escolher qual é o peso que eu vou dar para aquele contrapoint quer dizer que ele vai ter maior importância na forma do casco naquele naquela naquele naquele contrapoint se você joga ele 10 ele chega bem próximo de ser uma quina né ele tá atraindo a superfície pra ele é isso que um contrapoint faz agora não sei se você consegue chegar você consegue então um contrapoint com com peso infinito eu acho matematicamente posso estar cagando regra aqui mas se você jogar 100 você vê que a superfície colou lá nele então uma outra forma de você fazer essas quinas é você aumentar o peso do contrapoint tá isso é uma é uma coisa assim que tem que ter cuidado para fazer é uma coisa que a gente julga ser uma má prática se a gente pegar uma superfície agora ninguém te diz que esse contrapoint aqui ele tem um peso diferente dá pra ver porque ele tá colado na superfície mas se ele fosse 2 você não talvez não perceberia a olho nu e depois se você pega a superfície que alguém fez e mudou o peso dos contrapoint você jamais saberia que aquele contrapoint tem um peso tem um peso diferente de 1 então é uma é uma prática assim que é um recurso que tem que ser usado com cuidado mas é uma outra forma de você fazer essa quina principalmente uma quina que vai desaparecendo ao longo da sua isocurva é um recurso que o pessoal usa também no MaxSurf quando quer fazer esse tipo de quina o Ebert me falou que ele costumava fazer isso no MaxSurf em barco de planeio onde você tem o Shine a quina indo desde a polpa até a proa mais vale você dividir o teu casco em duas superfícies do que ter a superfície de fundo e a superfície do costado em uma superfície só mas vale você dividir ela em duas que você tem uma quina que não tem curvatura não tem tangência é uma interseção ali então você não tem que ficar se preocupando que se você editar uma vai dar muito problema pra você fazer um match com a outra então essa é uma segunda opção aí então eu não sei muito bem usar esse comando eu vi que tinha e achei que era simples de usar deve ser até simples de usar só eu que não tenho experiência mas você pode mexer no contraponte provavelmente essa quina aqui ela nada mais é do que um contraponte é a mesma coisa mesmo matematicamente é a mesma coisa então esse é o que eu faria Ramon ou um desses dois casos ou dividir a superfície em duas bom com isso aqui eu encerro esse esse método de mexer nos contrapontes e vou falar um pouco agora vou deletar não vou deixar aqui no auxiliar balizas pronto voltei para aquelas balizas que a gente tinha gerado de referência do casco não quero essas balizas dinâmicas mais então vou mudar meu current layer vou apagar o outro agora meu plano aqui que eu estou usando é o das balizas minha camada uma outra forma de você gerar essa superfície do casco uma vez que você já tem essas curvas é o loft o loft deixa você selecionar todos eles e vai criar uma superfície respeitando elas de cara que isso aqui está errado o straight sections ele vai me dar várias superfícies retas ele está ele está gerando superfície fazendo uma extrusão reta de uma de uma baliza para outra o que no final das contas vai me dar várias superfícies não é isso que eu quero eu tenho que selecionar chamar o loft loft achei que eu poderia gerar a superfície antes de consertar isso aqui vou ter que consertar primeiro lembra que eu falei que essas curvas elas foram criadas a partir de uma interseção do plano com o casco e elas não são curvas boas são curvas cheias de contrapoints e contrapoints desalinhados provavelmente números diferentes de contrapoints tem essa curva aqui a mais talvez até agora eu conseguisse gerar o loft agora ele me deu essa opção aqui de gerar o loft não com seções retas mas com seções que vão fazer uma curvatura ou normal ou mais afrouxada ou mais fiel as minhas balizas eu vou escolher a normal e esse aqui é a minha superfície que o loft criou que é bem boa agora porque em cada curva eu tenho essa quantidade enorme de contrapoints essa é a quantidade enorme de contrapoints que eu vou ter na minha superfície também você não consegue nem ver que tem tanto porque tem muito então o que eu vou fazer é daquela forma que a gente fez no início de reconstruir essas curvas botando seis contrapoints em cada uma tá bom seis então cada curva agora tem seis contrapoints obviamente eu tenho que fazer isso com cuidado porque quando eu reconstruir a curva eu posso estar mudando muito as características dela então é legal que você copie essas curvas faça a reconstrução e depois verifica se essas novas curvas estão muito diferentes das curvas originais ou não vou fazer isso para vocês verem copiei e colei essas curvas vou jogá-las aqui num outro num outro na outra camada que tem a cor preta pela camada selecionar os objetos que estão nessa camada e vou reconstruir essas curvas fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes agora as curvas pretas são as curvas que eu acabei de reconstruir e as curvas azuis são as curvas originais e quando eu fiz essa reconstrução usando seis contrapoints só eu tenho toda essa diferença aqui entre as curvas originais e as curvas novas tem duas opções posso voltar atrás reconstruir com mais contrapoints ou posso vir nas curvas novas e editar aqui para que ela chegue próxima da curva azul que era a curva original então estou mantendo a fidelidade ao casco que eu quero reproduzir bom mas vamos dizer que eu fiz isso já tenho aqui as curvas que eu estou satisfeito que elas são bem fiéis às curvas de referência e agora vou fazer o loft de novo e agora minha superfície do loft é uma superfície muito melhor que vai ter o número de contrapontes que eu quero na longitudinal é exatamente igual ao número de balizas na transversal tenho os seis contrapontes que eu tenho em cada baliza também e essa aqui é uma superfície muito boa esse processo do loft ele vai ser legal para o bulbo porque agora eu consigo ter uma curva aqui que eu posso botar mais contrapontes só nessa curva obviamente isso vai acarretar no excesso de contrapontes no resto da superfície quando eu gerar eu vou fazer isso aqui só para vocês entenderem o que eu estou dizendo se eu pegar essa curva aqui adicionar um monte de contrapontes nela ela só tem um monte de contrapontes mas as outras continuam com a mesma quantidade vou fazer o loft agora esse meu loft tem a quantidade de contrapontes suficiente para respeitar a complexidade dessa única baliza que tinha um monte de contrapontes as outras balizas não tinham tantos mas eu acabo tendo que respeitar essa quantidade aqui em toda a superfície agora essa superfície aqui essa curva que tinha muito contrapoint eu posso vai ser a curva onde eu vou botar toda a informação do meu bulbo quando você faz em projeto lá você tem as equações matemáticas que vão te dar a forma exata do bulbo para o seu barco e você só tem que replicar ela aqui você pode botar exatamente como a gente fez com o plano de linhas você pode botar uma foto do teu bulbo porque a gente tem no paper lá que a gente usava para fazer o bulbo tinha a foto só tinha que mudar fazer uma escala na largura e na altura do bulbo e no comprimento também e você conseguiria fazer isso aí com o loft e respeitando o teu bulbo e aí eu recomendaria então que você terminasse o loft aqui e depois você adicionasse o resto da superfície do bulbo ou então uma outra coisa que você pode fazer é se você conseguir essa curva aqui também da proa e usar essa curva para fazer o loft incluir ela no loft e ela vai estar lá e o teu bulbo vai estar aqui agora fazendo isso para o bulbo tentando manter ainda o bulbo parte do teu casco fica um pouco difícil porque na verdade você não tem uma curva assim você tem uma curva onde todos esses contropontes aqui eles entram né desculpa eles entram de alguma forma assim né no casco obviamente estou fazendo isso aqui e aí vai ficar meio complicado de você controlar essa região aqui de repente ainda vale a pena você dividir isso em outra superfície onde você vai conseguir controlar melhor e você vai ter na verdade uma seção aqui que no caso é essa seção onde você tem o exato controle do perfil do bulbo que você quer e o resto para frente você vai controlando em outra superfície bom eu nunca fiz isso mas eu acho que é factível e por esse método aqui só para terminar eu quero mostrar aqui o que aconteceria se você pegasse essa curva e na verdade o que você tem não é mais uma única curva são duas curvas vou dar um trim aqui e agora eu tenho essa curva que era a curva original que a gente tinha e essa aqui é uma curva reta nesse caso ela não é tangente a curva original mas ela até que podia ser tangente se eu fizer um extend dar uma extensão aqui pegar esse control point jogar ele nessa linha essa curva está tangente aquela curva ali agora vou dar um trim usando as duas pronto é isso que eu tenho elas são tangentes mas elas são duas curvas diferentes essa curva aqui é uma curva de grau um essa aqui é uma curva de grau dois vou juntar elas na mesma você ainda tem uma única curva mas se você der um explode elas voltam a ser duas então ele está juntando mas não está transformando ela em uma curva única uma única curva original sendo uma curva única como essa que é então o que vai acontecer quando eu fizer o loft não era isso que eu esperava ah esqueci de eu esqueci de dar o join também não era isso que eu esperava só tentar esse detalhezinho de novo não não está legal isso aqui que está acontecendo ele está ignorando esse pedaço aqui da curva e gerando outra superfície aqui o que eu estava tentando fazer era alguma coisa mais complicada que geraria eu estava tentando fazer era gerar duas superfícies eu acho que se você tivesse essa curva aqui repetidamente você conseguiria gerar um loft isso era isso que eu queria gerar o loft ele criou agora uma polisurface que é na verdade ele aparece como uma superfície mas ele na verdade duas se você der um explode você tem a parte de cima e a parte de baixo uma parte de cima veio de uma reta isso aqui é um plano você tem certeza de que isso aqui é uma superfície vertical planar e aqui é a superfície com curvatura que você tinha anteriormente então o Galber me perguntou como é que eu faria isso ontem quando eu estava testando isso funcionou que eu tinha uma sessão só que tinha uma reta e ele ele fez essa superfície ele fez essa superfície ficando reta só aqui agora eu não sei porque dessa vez não foi eu teria que estudar para ver qual é o problema mas é isso se você pega uma superfície que veio da união de duas superfícies diferentes o loft provavelmente vai te dar uma superfície que na verdade é uma polisuperfície que é a união de duas ainda assim vai estar respeitando todas essas sessões que você tinha aqui para criar o casco certo mas você tem duas superfícies agora e se for o que você quer no caso do Galber era o que ele queria tudo bem agora tem que estudar como é que o loft vai te permitir fazer isso isso aí era o que eu tinha para falar espero que ajude o pessoal na disciplina de projetos de arquitetura naval para quem não quiser usar o FreeChip o que eu tenho para falar sobre o FreeChip é um programa que é de graça o FreeChip qualquer um pode fazer o download o FreeChip tem uma biblioteca se você for lá nos arquivos do FreeChip abrir ele vai te jogar direto para essa biblioteca que tem alguns exemplos o meu aqui a versão 3.4 me deu esses exemplos aqui eu tenho o rebocador aqui não quero salvar esse aqui é o casco de exemplo do rebocador do FreeChip ele tem uma superfície aqui para para exemplificar a casaria do rebocador acho que é o rebocador é o rebocador provavelmente ele deixou essa superfície aqui só para facilitar no cálculo de área vélica a área que está para fora que está sujeita ao vento mas o casco está aqui e o FreeChip tem essa biblioteca com vários cascos que você pode pegar como referência jogar lá no rino se você quiser e fazer esse procedimento que eu ensinei aqui você pode ver que o cara usou também uma imagem de fundo para pegar as linhas d'água ou as balizas e tal para gerar esse casco então ele foi o mesmo método ele jogou como plano de fundo e foi criando as linhas e foi organizando a superfície dele em cima do plano de linhas original se você tiver o plano de linhas original você não precisa nem fazer essas curvas que eu fiz antes essas curvas me ajudam porque ficar me orientando só pelo plano de linhas eu acho mais complicado acho que quando eu faço essa esqueleto ele facilita bom isso era o que tinha para hoje se alguém tiver alguma dúvida eu estou aí para explicar alguém tem alguma dúvida fala Lucas beleza beleza e pô valeu pela aula essa questão do King que você explicou aí que era a minha dúvida eu acho que isso aí resolve o problema ajudou bastante ajudou bastante mesmo na verdade eu queria fazer também uma contribuição quando você colocou quando você criou as balizas dinâmicas e comentou do ajuste com as balizas auxiliares uma técnica também interessante para isso é você fazer aquelas ribbons você utiliza cria essas ribbons com a como 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 com a distância máxima que você tem ali permissível para se distanciar da da superfície correta por exemplo você tem um milímetro de margem para se distanciar então se você criar essas essas ribbons para um lado e para o outro você visualmente enquanto você trabalha com os control points a superfície criada ela no momento em que ela se encaixar dentro dessas ribbons você sabe que ela já está dentro da margem que você não sei se eu fui claro eu vou até falar isso agora então é comando offset você tem um milímetro né ou sei lá cinco milímetros que você julga que está ok se você estiver dentro dessa margem você joga o offset clica aqui na sua curva de referência pronto um para o lado e outro para o outro e agora a sua curva laranja tem que estar entre essas duas azuis não é isso Ramon? isso ainda melhor você pode usar esse comando ribbon que ela cria essas superfícies não sei se você já utilizou não nunca utilizei talvez não escreve aí ribbon r-i-b-b-o-n é um offset que já cria uma superfície com a distância que você quiser ah sim tá entendi entendi e isso daí já enquadra a sua margem de segurança digamos isso é interessante show de bola com certeza super válido é outras três coisas rápidas também só para ajudar quem está fazendo isso naquele momento que você selecionou selecionou várias várias balizas e queria disselecionar uma das linhas se você na verdade selecionar arrastando da esquerda para a direita você só seleciona o que o que engloba e não necessariamente tudo que toca se você selecionar da direita para a esquerda você seleciona tudo que toca também é algo que se você lá da esquerda para a direita você pega a linha inteira ela seleciona só o que ela não seleciona é facilita para você também sim uma coisa agora que eu lembrei que se você tem os control points e você pega os control points você consegue fazer outros comandos com esses control points por exemplo escala em 1D se você quer se você tem essa linha aqui por exemplo em um ângulo e você quer fazer uma escala em 1D às vezes você quer manter essa característica da curva você faz um escalão em 1D para todos os pontos você vê que o ponto de cima ele está se afastando muito mais do que o ponto aqui de baixo então você respeita essa característica da curva que você tinha ou da reta em alguns momentos é útil fazer isso isso também funciona com rotacionar os control points funciona para mover eles e funciona para aquele comando que é muito legal do que é o o set PT pode continuar Ramon se quiser falar mais alguma coisa cara são outras duas dicas se não for tomar muito tempo que eu já usei acho que facilita muito uma é se tiver se a pessoa tiver um plano de linhas em PDF talvez ela consiga importar o PDF e já gera as próprias linhas isso acontece bastante comigo quando eu importo um PDF para o Rino as linhas já são criadas automaticamente isso é interessante e também eu acho que no Rino tem um comando que faz isso de uma imagem ele consegue gerar algumas curvas também mas eu nunca precisei usar então nunca nunca vi eu não costumo fazer esse tipo de trabalho mas é uma dica boa também se você tem um PDF botar as linhas é a da imagem eu nunca vi mas é bem interessante facilita muito e a última coisa também você comentou do Record History quando você fez as interseções isso também é bastante útil quando você faz o Loft você pode mexer nas suas curvas nas suas balizas e automaticamente atualizar suas perfis com certeza eu esqueci de falar isso vou selecionar o Record History faço o Loft muito bem lembrado e agora eu estou com aquela baliza ruim vou pegar lá a baliza que a gente tinha original era uma baliza cheia de controponte mas da mesma forma que ele atualiza para as balizas dinâmicas ela atualiza a superfície do Loft também é isso que você está falando isso esqueci de marcar o Record History marco o Record History chamo o Loft tenho a minha superfície lá e agora posso ir na curva original que eu usei para fazer o Loft e se eu editar a curva que eu usei para fazer o Loft ele atualiza o Loft instantaneamente bem lembrado valeu 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 show de bola alguém tem alguma dúvida então é isso vou encerrar acho que deu tempo legal de novo queria ter feito mais rápido mas precisou de mais tempo para falar de tudo obrigado Ramon pelas lembranças se alguém tiver algum assunto que é do interesse também igual o Galber veio falar comigo pode vir falar sugerir que eu tento fazer aqui o meu melhor pode ser alguma coisa que eu não mexo muito essa forma de gerar casco usando o Loft é uma coisa que eu nunca usei mas não é tão difícil assim dependendo do que você quer fazer também óbvio mas é isso gente espero que vocês tenham gostado vou alguém está mandando aqui algum comentário no futuro o comentário sumiu desculpa aí quem fez algum comentário eu acabei não prestando atenção estava esperando que as pessoas falassem esse arquivo foi disponibilizado? não eu posso disponibilizar mas foi tudo como eu expliquei foi tudo muito feito assim nas costas só para exemplificar mas eu posso disponibilizar sim vou até salvar ele aqui o Glauber mandou Non-Uniform Rational Basis Spline NURBS que é o modelo matemático usado regularmente por programas gráficos para gerar e representar curvas e superfícies que é o que o Rino usa e o FreeShip não usa o Ramon aí falou do esquema do peso pode funcionar eu acho que é o que o pessoal usa geralmente no MaxSurf o Herbert me falou que já usou e alguém falou como fazer uma importação de PDF no futuro show de bola eu nunca fiz isso vou pesquisar para ver como é que faz de repente o Ramon até vai me explicar mas eu vou procurar aqui e a gente faz uma aula talvez a próxima aula seja mais voltado a desenho 2D tentar fazer uns arranjos gerais não sei de repente eu consigo fazer alguma coisa ao vivo que mostre os comandos assim algumas dicas que vão ajudar a você ganhar agilidade na hora que você tiver que fazer um arranjo geral desenho 2D em geral o pessoal geralmente aprende no CAD então do CAD para o Rino é quase a mesma coisa então eu posso tentar focar nas diferenças entre CAD e Rino para falar a verdade eu nem sei mais usar o CAD mas vamos lá e se tiverem também alguma algum pedido de assunto estou aqui também e a gente tenta fazer tá bom gente? obrigado por assistir até a próxima e aí E aí